Vou cantar umas quadrinhas, são rimas que valem ouro Para as mulheres e para as meninas, são o nosso maior tesouro As mulheres desta geração, são bonitas, vestem bem As mulheres desta geração, são bonitas, vestem bem Seja inverno ou verão, já quase nem roupa tem Seja inverno ou verão, já quase nem roupa tem As mulheres da minha terra, são mal, mas não são todas As mulheres da minha terra, são mal, mas não são todas Usam barracos nos seios, para fazer as mamas gordas Usam barracos nos seios, para fazer as mamas gordas A mulher e a galinha, são um bicho em terceiro A galinha pelo milho, a mulher pelo dinheiro A galinha pelo dinheiro, a galinha pelo dinheiro Quando eu era solteiro, só tinha olhos para ti Quando eu era solteiro, só tinha olhos para ti Se agora olho para as outras, foi para ver o que perdi Se agora olho para as outras, foi para ver o que perdi A mulher é um leijinho, quando por nós é amada A mulher é um leijinho, quando por nós é amada Devemos dar-lhe carinho, sem mulher não somos nada Devemos dar-lhe carinho, sem mulher não somos nada Oh 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 O que é isso?